Miga sua louca Que bumbum é esse? E é o bumbum de miga louca Tanto junto e misturado E misturado Se preparam pra noitada Hoje o bumbum tá pesado Tá pesado Já pediram pro DJ Pra soltar o pancadão Miga sua louca A labunda do chão 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 Miga sua louca Faz o quadradinho de pá Quadradinho, quadradinho de pá Quadradinho, quadradinho, quadradinho de pá Quadradinho, quadradinho, quadradinho de pá Quadradinho, quadradinho, quadradinho de pá Miga sua louca Sua bunda é muito grande E que popô é esse? Que popô gigante? Sucesso nos paredões, a galera vem atrás O popô é grande, o popô é gigante Pegou um pão de miga louca, tudo junto e misturado E misturado Se preparam pra noitada, todo mundo tá pesado Tá pesado Já pediram pro DJ pra soltar o pangadão Miga sua louca! Miga sua louca, faz um quadradinho de quatro Miga sua louca, faz um quadradinho de quatro Miga sua louca, faz um quadradinho de quatro Miga sua louca, sua bunda é muito grande Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? A boletinha, pega a bebida, virou Alô Tato, Tatozinho, tira a outra também, virou smart Miga sua louca! Xê, jê!